Essa é a minha pegada valiosa da Bahia pra todo Brasil E ela me algemou no laço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão E ela me algemou no laço dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Marcando o paredão E na competição do amor o coração dela venceu Na disputa é tudo a sorte, essa quem perdeu foi eu Já derruba e foi pesado nas pistas, sou campeão Na faixa dessa mulher, nem moleza fui ao chão E ela galgemou com o lasso dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Ela me algemou com o lasso dos seus cabelos Me amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Puxa raqueiro! Cê é pesadinha do meu Juninho, cê é pesadinha do Juninho É da Bahia pro Brasil, menino! Olha minha pegada valiosa aí É pra paredão, viu menino? Estranha não, é diferente E as malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral No show da banda, ficam doidinhas Então vem sentando aqui Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vem, menino! Senta aqui, senta aqui E as malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral No show da banda, ficam doidinhas Então vem sentando aqui E as malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral No show da banda, ficam doidinhas Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui No colinho de papai Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Puxa, negão, vai! Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Para, menino! É diferente, estranho! Vai, negão! É pra paredão, viu, parceiro? Olha minha pegada valiosa Falando de amor, carerim cabaré Puxa, meu juninho, vai! Alô meu parceiro, Léo Batista Produções, tamo junto, caro Alô meu Parnaguá, rapaziada, morada Abujou, acabou Daqui sofrer esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, você machucou Continuo ao meu lado Fico aqui, imaginando Mas como pôde cair Nessa paz de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso O nome dele é meu juninho no acordeão Uhul! E a minha pegada valiosa E não me riu no som, promoções Falando de amor Abra o jogo Acabou Pra quem sofrer esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração, você machucou Continuo ao meu lado Fico aqui, imaginando Mas como pôde cair Mas como pôde cair Nessa farsa E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Uma abração pra nosso fã-clube As meninas de corrente, Piauí Tamo junto Alô Marielle Uhul! Essa daqui vai tocar no bar Vai tocar nos paredões Vai tocar na caixinha Ricardo! Meu menino Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tanto espera Que ela tá livre Como passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Talaburra, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti O tanto que eu te dei E te confiei Mas onde foi que errei Em grata Em grata Meu parceiro Anderson Ela tá livre Ela tá livre como passarinho Alô, meu parceiro Léo Artista Produções Estamos juntos Olha, nasci Me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Pegada valiosa em nome de Rio do São Provações Diferente não está Alô, meu parceiro Cláudio Jacobina Olhando assim Me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro o meu cavalo, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Chama meu juninho, chama meu juninho Deixa a fumaça protetor, menino Diferente não estranho É farroque do quebre? Então toma nos peitos, vagabundo Alô, meu parceiro Carcara Diferente não estranho Uhul, minha pegada valiosa Tô diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Uhul, você é minha pegada valiosa Você é minha pegada valiosa da Bahia Pra todo Brasil Diferente não, estranho O meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha E o boi vai rolar Indiferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho Meu médio é estranho Meu garro é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranho E todo fim de semana Ela deixa eu farrar Indiferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Meu vaqueiro é estranho Meu carrão é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode olhar Alô, tratador Zela e os cavalos Que hoje tem vaquejada Eu vou pra ganhar Indiferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Alô, meu parceiro Bindo lá vai já Diferente não, estranho Uh, meu cavalo O meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha E o boi vai rolar E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho 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 Isso aqui é em nome de rio, não sobra moçã Diferente não está Boja vaqueira Alô, tratador Ei, 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 ei Boiada, saiu no cavalo, vaqueira Começou a vaquejada Ei, ei, ei Boiada, rovidinha, mais ou menos Essa eu não deixo por nada Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz um dar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Da queda de boi pesado, destralar o mocotó Dançar de rosco, alado Tomar banho de suor Bebeceria, veja gelada Tira o gosto com batom Tem forró, aperta o play Abre a mano e solta o som Eu disse ei, ei, ei Ei, boiada Selo, cavalo, vaqueira Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovininha, mais ou menos Essa eu não deixo por nada Ei, 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 ei Boiada Selo, cavalo, vaqueira Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Ovininha, mais ou menos Essa eu não deixo por nada Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz o dar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Da queda de boi pesado, destralar o mocotó Dançar de rosco, alado Tomar banho de suor Beber cerveja gelada Tira o gosto com batom Tem forró, aperta o play Eu trabalho e solta o som Eu disse ei, ei, ei Ei, boiada Selo, cavalo, vaqueira Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovininha, mais ou menos Essa eu não deixo por nada Ei, ei, ei Zela o cavalo, meninzela, meninzela Vai Ei, ei, ei Ei, boiada Ovininha, mais ou menos Essa eu não deixo por nada Regarecendo que subindo é contra Mãe, deixa a fumaça ao prontetor Aô, menino Aô Diferente não, estranho Alô, meu parceiro de D. Sacré Baqueiro velho Rapaz, vai começar a fuleiragem do cabaré agora Ricardo, joga, menino Joga pra cima e bora Alô, Cláudio Jacobino Meu parceiro Tamo junto Acabaram a lança nova E vai pra todas as meninas E as que são bravas de verdade Vem na coleografia Vem na sacanagem Vem na sacanagem e faz a fuleiragemzinha Vem na sacanagem e faz a fuleiragemzinha Vem na sacanagem e faz a fuleiragemzinha Seu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Vem na sacanagem e faz a fuleiragemzinha Seu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Bunda pra baixo Meu parceiro Adelto do Hotel Turismo em Corrente Tamo junto, garoto O cabaré é lança nova E vai pra todas as meninas E as que são bravas de verdade Vem na coleografia Vem na sacanagem e faz a fuleiragemzinha Vem na sacanagem e faz a fuleiragemzinha Vem na sacanagem e faz a fuleiragemzinha Seu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Bunda pra baixo Bunda 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 pra cima Que sonho é esse, menino? Virou sacanagem Olha a sacanagem do cabaré aí Rapaziada da minha Bahia É o meu Piauí, rapaz Rio do São Promoções Pegada valiosa É só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro A mulher nada gosta É no piseiro Do vaqueiro É só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro Foi na pegada e foi que eu te conheci Me apaixonei Quando eu a vi Seu rostinho lindo Corpinho bronzeado Sua pele morena Na cor do pecado Foi na pegada e foi que eu te conheci Me apaixonei Quando eu a vi Seu rostinho lindo Corpinho bronzeado Sua pele morena Na cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro Tem que ter no peito Um coração gelado Porque amor de vaqueiro Começa de dia E a noite já tem acabado Que é romance E não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô solteiro Procurando um novo amor Que é romance E não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô solteiro Procurando um novo amor É só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro E é só no piseiro É só no piseiro A mulher na na goça É do piseiro do vaqueiro É só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro E é só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro Uuuuh O menino é de carro e teclas Bora meu garoto Chava nega Você é minha pegada Beliosa menina Foi na pegada e foi que eu te conheci Me apaixonei Quando eu a vi Seu rostinho lindo Corpinho bronzeado Sua pele morena Na cor do pecado Foi na pegada e foi que eu te conheci Me apaixonei Quando eu a vi Seu rostinho lindo Corpinho bronzeado Sua pele morena Na cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro tem que ter no peito um coração gelado Porque amor de vaqueiro começa de dia e a noite já tem acabado Quer romance não vai ter, nosso lance acabou E agora tô solteiro procurando um novo amor Quer romance não vai ter, nosso lance acabou E agora tô solteiro procurando um novo amor É só no piseiro, é só no piseiro, a mulherada gosta do piseiro do vaqueiro É só no piseiro, é só no piseiro, é só no piseiro e o vaqueiro tá solteiro E é só no piseiro, é só no piseiro, a mulherada gosta do piseiro do vaqueiro É só no piseiro, é só no piseiro, é só no piseiro e o vaqueiro tá solteiro Isso aqui é a minha pega maravilhosa, menino Vai, vai no cabarei, olha a pise ali no cabarei, vai O nome dele é Randal do Paredão Bravo Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Vem, me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Vem, me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Hoje eu vou pra ir, que a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque cê tá vim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o teu olhar Quando o cabaré apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, ô novinha, ô novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, ô novinha, ô novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Vem me entrega logo o seu coração Já não aguento tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Vem me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Hoje eu vou pra aí que a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, vou receitar, vi Eu já tô jabando, qual é a sua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o cabaré apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, o novinha, o novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Fecha no chão, nego, véi gostoso Alô, paredão, camarada Passei do Daniel Natas, aquele abraço, garoto, tamo junto Lucas do Paredão, cozinha Piauí Uh!